Pessoal, vamos falar sobre o resultado do IDEB, que foi divulgado ontem e não agradou a esquerda. Por que será que eles não ficaram satisfeitos? Essa notícia foi sugerida por Goulart, Loweman e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o IDEB é o índice de desempenho do ensino básico, ou seja, é um índice que é feito aqui no Brasil para medir a qualidade do ensino básico. E o que aconteceu foi que a liberação do ano de 2021 era muito esperada pela esquerda. Eles estavam esperando que os números iriam desabar e, de fato, existe muita coisa estranha nisso daí. Na pandemia houve realmente uma tragédia em termos de escolaridade aqui, não por culpa de Bolsonaro. Houve uma tragédia em termos de escolaridade por conta das decisões absurdas de governadores e prefeitos de trancar tudo na pandemia, de parar com aulas, coisas que não tinham nenhuma lógica, não tinham nenhuma pesquisa dizendo que isso ajudaria. Aliás, hoje a gente tem pesquisa dizendo que foi totalmente irrelevante o lockdown para o espalhamento da doença. Então, ou seja, por conta desse tipo de coisa, esperava-se que o IDEB fosse baixo. E a esquerda já estava salivando, sabe quando escorre saliva da boca? Porque, caramba, o IDEB vai vir baixo e daí a gente vai poder criticar Bolsonaro. Olha só a tragédia que Bolsonaro causou no ensino de educação do Brasil, como ele destruiu e coisa e tal. Mas veio estável. Veio mesmo de 2019. Olha só. E veio mesmo de 2019 por quê? Porque, na verdade, Bolsonaro tomou boas medidas para melhorar o IDEB, de forma que, no final das contas, mesmo com todo o prejuízo que houve por conta da pandemia, ele ficou estável. E qual foi a boa coisa que Bolsonaro fez? Foi parar de atender desejos de professores. Não é de professor que foi querendo mais dinheiro, não porque tem que valorizar o professor, não. Tem que dar uma chicotada na costa do professor, porque já está mais do que provado que remuneração não é a mesma coisa que melhora a educação. O que vale para melhorar a educação é cobrar mais do professor. É o professor necessário que ele seja mais cobrado para prestar uma boa educação. Então, as boas medidas que Bolsonaro vem tomando desde então fizeram com que o negócio ficasse no meio do caminho. Aí o pessoal da esquerda ficou apavorado. Não, que absurdo, não sei o que lá. Olha só, o índice que mede a qualidade da educação brasileira varia pouco em relação a... Mas os dados são enganosos. Não, não pode dizer que Bolsonaro conseguiu manter a educação estável no ano da pandemia. A gente estava esperando, estava salivando, a saliva estava escorrendo já para a gente poder criticar ele agora às vésperas da eleição, dizendo que ele destruiu a educação brasileira. Que não, que olha só, tem que votar no Lulo, porque o Lulo que vai restaurar o poder do professor na educação brasileira e coisa e tal. E aí vem uma notícia dessa, que olha só, as coisas positivas que o Bolsonaro fez conseguiram contrabalançar o lado negativo da pandemia, que é culpa dos governadores e prefeitos, e aí a coisa ficou no zero a zero. Ah, a esquerda ficou muito chateada. Não. Nesse aqui já falam mais sobre o porquê que está errado o índice do que qualquer outra coisa. Aí você fica perguntando assim, né, por que eles não falam isso dos outros índices, né? Por exemplo, eles falam aqui que não, que o índice não foi, porque houve pouca participação menor dos estudantes no Saeb, e que os dados foram colhidos, que acabaram mascarando de forma não intencional, e não sei o que lá. Eles estavam com uma expectativa tão grande, não vai dar muito ruim esse número. Aí não deu a mesma coisa, eles ficaram chateados. Aí fizeram outra notícia aqui, ó. Ó, IDEB 2021 pode passar impressões enganosas sobre a realidade da educação brasileira. Olha, coisa curiosa, quando o índice ajuda eles, quando tem um índice que é contra o Bolsonaro, e por algum motivo bota o Bolsonaro como um mal gestor, aí não, o índice não pode questionar. Ah, teve um índice de queimadas do IPEC. Não pode questionar o índice de queimadas do IPEC. É um absurdo, você é contra a ciência. Não questione o índice do IPEC, não sei o que lá, apesar de ter um monte de subjetividade nesses índices também. Agora, quando o índice é a favor de Bolsonaro, ah, não, olha só, o índice é subjetivo, ele foi influenciado porque teve os estudantes no Saeb, não sei o que lá e coisa e tal. A questão é essa, né? Ficou tão óbvio a mentira desse pessoal, é tão óbvio o lado desse povo da educação no Brasil e da imprensa brasileira, que chega a ser, não tem graça a coisa, né? Ah, não, olha só, é, mas não pode considerar, porque é um índice bom, né? Um índice estável numa situação de pandemia, não pode ser considerado. Temos que olhar de outra forma, temos que criticar Bolsonaro, não pode deixar desse jeito, né? E não foi só esse o baque que a esquerda tomou, não, olha só. A USP, parabéns ao pessoal da USP, ganhou o prêmio Ig Nobel 2022 por um estudo como o intestino preso afeta o sexo de escorpiões. Realmente é uma coisa, eu fico muito satisfeito em como o nosso dinheiro é gasto nas universidades públicas brasileiras. É realmente, assim, a qualidade da pesquisa produzida no Brasil é algo, assim, top de linha. É fantástico. Por isso que eu falo. O pessoal fala assim, ah, não, cortou todas as bolsas de pesquisa do CNPq, não sei o que lá. Ótimo, excelente, tem que cortar mais. Esse dinheiro é dinheiro jogado fora. Eu sei porque eu fui bolsista do CNPq na faculdade e eu digo pra vocês, é um lixo, é tudo jogado fora. É um desperdício só esse dinheiro. Tem que cortar, é tudo. O CNPq inteiro para de pagar a bolsa pra esse pessoal que não... Faz o seguinte, fala com eles. O pessoal quer fazer pesquisa? Beleza, arruma uma pesquisa que gere resultados reais. E aí pronto, não precisa de dinheiro mais do governo porque vai ter empresa privada que vai querer bancar a sua pesquisa, né? Aí ficam essas pesquisas desse tipo. E olha só, essa pesquisa aqui, tô pra te dizer que não é a pior que eu já vi em universidade brasileira, tá? Lógico, mais uma vez, não estou dizendo que 100% seja assim, mas, cara, é praticamente tudo. Do que eu conheço é quase tudo. Enfim, estão explicando aqui a pesquisa dos caras e aí, lógico, também aqui o pessoal da Folha se sentiu na necessidade de criticar Bolsonaro, porque senão, pô, como assim? Fica ruim só pros escorpiões lá e pro pessoal da USP, né? Pro pessoal da Capes, do CNPq, não sei o que lá, né? Aí tá aqui, ó. No final ele fala assim, não, porque em 2020, olha só, esse aqui foi em 2022, em 2020, líderes mundiais como Jair Bolsonaro e Donald Trump foram escolhidos na categoria Educação Médica pela forma como conduziram a saúde pública durante a pandemia. E aí, é uma coisa muito curiosa, porque é aquilo que eu falo, naquela época, eles eram criticados de fato, só que o que o Bolsonaro falou na pandemia, hoje em dia se provou toda a realidade, de fato, não deveríamos ter feito lockdown, foi um erro fazer lockdown, já tem estudo hoje mostrando isso, há determinados remédios que foram proibidos no final, é, eu tô esperando o pessoal ser acusado agora e entrar na justiça contra o pessoal que disse que não podia tomar determinados remédios, porque agora tem estudo dizendo que esses remédios ajudavam realmente. E aí, esse pessoal vai responder por esse crime que eles cometeram? Bolsonaro tava certo. Trump, eu não sei como é que foi a condução dele da pandemia, mas Bolsonaro acertou tudo, 100% do que Bolsonaro falou sobre a pandemia, ele estava certo aqui no Brasil. Se a gente tivesse seguido o que Bolsonaro determinou na pandemia, estaríamos muito melhor hoje, né? Deviam revogar o prêmio do Bolsonaro e dar pro pessoal da OMS, que foi quem inventou esse troço de lockdown. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.